Ele é um pouco de verdades, metades maldades Mas tão ingênuas que no fundo dá saudade Quando acorda parece que não se importa Com o sorriso que se estende através da parede Depois me enrola e volta Como que vai e vem? Porque eu não sou de quem Me pega e solta e me acaba por dentro Depois me derrota e volta Como que vai e vem? Porque eu sou de quem? Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias Mas quando é dita se transforma em poesias Quando o nome parece que muito importa Com o sorriso que se estende através da parede Depois me enrola e volta Como que vai e vem? Porque eu sou de quem? Ele se entrega e volta e me deixa por dentro Depois me envolve rosas Como que vai e vem? Porque eu sou de quem? Sorriso Me abraça devagar-me que eu recuo com teu olhar e me ouvi Tem que ser de ouvir Besteiras em conversas tão pequenas Sorriso Me abraça devagar-me que eu recuo com teu olhar e me ouvi Tem que ser de ouvir besteiras em conversas tão pequenas Se transformam em poemas que eu colori Oi 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 Gente, esse aqui é o Pedro Pascoal, meu namorado Tudo bem? E essa música... Ai, minha cabeça Ai, tem muito cabeçosa E essa música que a gente cantou é a minha música Minha primeira música autoral, o poemas Colori Enquanto O Evangelio Avanção Claro Sorte Se inscreva no canal 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 E não tem nada a ver Porque a música é vitamina E eu canto ritalina Ou seja, ela não é ritalina, galera Ela é vitamina Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a mina é vitamina Oh, 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 oh